Encontrou duas alianças enterradas de ouro, porque é de ouro, então é bom. A aliança enterrada está ligada à terra, né? É honra, pacto, contrato, é muito bom. Agora, enterrando a aliança não é bom, não. Agora, encontrando ela enterrada, pode estar ligado à dádiva da própria natureza, terra. É alguma coisa ligada ao DNA, à terra, que você vai encontrar. E é bom porque é de ouro. E não tinha dono. A aliança com dono é que perigoso. Como assim? A aliança no dedo de alguém enterrado. Aí não é bom, não. A aliança quebrada, amassada, cortada, não é boa, não. Mas a aliança boa, o fato dela estar enterrada, liga ela à terra. Aí você soma ouro, aliança, terra. Ouro, espiritualidade, riqueza, bondade, graça. Aliança, pacto, contrato, dádiva. E encontrou, né? Enterrado. Questão de bênção da própria natureza, própria terra. Então esse sonho é muito bom. Ore para que se cumpra esse sonho, tá?